Chegou agora? Rola a iniciativa então! Chegou a vez da classe mais natureba que a gente tem em Tormenta 20, a gente fazer do nível 1 ao nível 20. E eu pus algumas surpresinhas aí, pra quem achar que eu vou fazer um druida básico aí, que já sabe exatamente o que eu vou fazer, tem aí talvez algumas novidades. Vamos ver se a gente consegue surpreender vocês um pouquinho aí com o vídeo de hoje. Vou falar pra você que esse druida bate bem, bate pesado ainda, né? Vou falar que até o Bárbaro fica com um pouco de ciúmes dele aí. Basta até arriscar que ele pode ser o tanque do grupo, dependendo da hora. Consome aí um tanto de IPM, mas a hora que precisar bater pesado ele consegue. Então, vou passar pra vocês aí tudo o que eu escolhi, as magias que eu escolhi, pra você ter uma ideia de como que a gente montou esse personagem. Mas vou dizer que no nível 20 ele vai bater bem pesado. Bom, vamos começar pelo tradicional, pela raça. Primeiro, qual é a raça que a gente escolheu? A gente sabe que os druidas tem uma ligação forte com os Dallon, né? E aí você vai falar, foi esse que ele escolheu? Não, não foi. Não escolhi, porque esse já é o básico de todo mundo. Então, esse aí muita gente já fez, todo mundo já conhece. Resolvi ir pra outras raças. A gente tem algumas raças aí que podem funcionar bem. Os humanos sempre funcionam bem, praticamente com todas as classes. A gente ainda tem aí o tritão e a sereia, que pode ser um druida, mas ligado ao mar, lógico. E a gente ainda tem os trogues, que podem ser druidas. Por que não? Eles são ligados à natureza, não perdem sabedoria, ganham força e constituição. Então, eles podem dar bons druidas aí também. Mas eu escolhi uma raça peculiar. Nenhuma dessas foi a minha escolhida. Por incrível que pareça, eu escolhi o anão. É, o anão. Exatamente o que você está pensando. Anão, natureza, vive em cavernas. A caverna não deixa de ter um ecossistema e ele pode ser ligado a esse ecossistema. O druida não é ligado necessariamente a florestas. Ele é ligado à natureza. E a parte de cavernas não deixa de ser uma natureza. Primeiro, ele ganha dois de constituição, no jogo do ano, tá bom? E um de sabedoria. Ou seja, a sabedoria dele melhora, que já é uma boa coisa. E ele vai perder um de destreza, que talvez não faça tanta diferença assim pra ele. Mas a gente tem algumas vantagens quanto a ser um anão. Então, primeiro, a gente pode pôr o nosso número mais alto em sabedoria e ainda ganhar mais um. E talvez trabalhar com um terceiro número como constituição, porque vai ganhar dois. Depende muito dos números. Então, qual que vai ser seu foco principal? Aí, sabedoria. Depois disso, você põe, por exemplo, na destreza. E aí, constituição. Ou inverte. A grande vantagem é que você consegue fazer o que você bem entender. Conhecimento de rochas também já vai te ajudar, vai dar sobrevivência pra você. Duro como pedra vai te dar mais pontos de vida por você ser anão. E você ainda tem ali o devagar e sempre, que você vai sempre andar seis metros. Não é o ideal, a gente sabe. Mas a forma animal, de repente, pode compensar quando precisar. A gente tem a tradição de eredrinho, que permite que ele use aí outras armas, como machados, martelos, picaretas. E, no caso, seria a arma que eu colocaria pra gente usar quando não tiver transformado. A origem, eu pegaria minerador. Isso mesmo. Ele vai ser um minerador, um ex-minerador, que aí resolveu proteger a natureza. Aí você inventa, aproveita aí sua criatividade pra fazer isso. O que que um minerador tem? Ele pode ganhar o poder escavador, que dá um bônus de dano com a picareta. E, além disso, você também pode pegar, por exemplo, ataque poderoso. Ou seja, logo no início, você já teria ataque poderoso, teria mais dano com a picareta e saberia usar e teria bônus pra acertar. Então, você seria uma pessoa bem competente no primeiro nível. Devoto, eu escolheria a Alihana. É o tradicional, eu sei. A gente pegaria compreender os ermos, que seria interessante aí, pra ideia dele ligada à natureza. E o descanso natural, que permitiria ele recuperar os pontos de mana dele, naturalmente, independente de onde ele estivesse. Perícias, eu já teria sobrevivência e vontade como perícias. E aí você pode escolher quatro. A primeira seria adestramento com animais, que eu teria. Aí eu pegaria luta, pegaria também cura, né, pra fazer sentido. E não deixaria de pegar iniciativa. Achou que eu não ia pegar, mas eu pegaria. Principalmente porque a destreza pode ser baixa, então você pode precisar aí que sua iniciativa seja um pouco melhor. Bom, o primeiro nível é Devoto Fiel, então eu já escolhi Alihana. O poder que você recebe é Empatia Selvagem. E eu escolheria aí três escolas pras magias. Eu escolheria Transmutação, que eu acho que combina bastante. Evocação, que também traz a parte de elementos. E a última eu traria a parte de encantamento. Encantamento, seriam as três escolas que eu trabalharia. E de magias eu começaria com Curar Ferimentos. Eu acho que é básico, eu acho que é bom ter ali, então sempre ajuda. E eu começaria com Tranquilidade. Acredito que essa magia pode ser bem útil aí pra tranquilizar vários inimigos de uma vez, ou coisas desse tipo, então eu acredito que ela poderia ajudar bastante. Segundo nível, Caminho dos Hermos. E aí você recebe Forma Selvagem. No segundo nível, você pode escolher uma magia. Eu escolheria Armamento da Natureza. Terceiro nível, Aspecto de Verão. Que já faz com que você possa dar mais dano. Você consegue acumular pontos de mana temporário. E isso ajuda você aí durante os combates. E também ajuda você a economizar seus pontos de mana. Então já logo no terceiro nível. E ali eu poderia pegar uma magia da escola de Transmutação. Podendo ser Divina ou Arcana pelo poder. E eu escolheria uma Arcana, Queda Suave. Que evitaria problemas aí de quedas. Quarto nível, Presas Afiadas. Que aumenta a margem de crítico dos seus ataques naturais. Então você já tem Forma Selvagem. A partir de agora seu crítico fica um pouco melhor. Além disso, você pode pegar uma magia que eu escolheria Consagrar. Quinto nível, Força dos Penhascos. Te ajuda a reduzir o dano. Sexto nível, Companheiro Animal Fortão. Te dá mais dano num ataque. No início, um de oito. Mas ele já está prestes a subir. Além disso, você pegaria a magia já de segundo nível. Eu pegaria Físico Divino. Mas assim, as magias você pode escolher bem à vontade. Uma ou outra aí que é essencial. E aí eu vou pontuar. As outras você fica à vontade. Mas dentro dessas três escolas sempre. Que eu tenho selecionado. E se você gosta desse tipo de conteúdo. Pessoal, dá uma curtida. Segue aqui a gente. Se alguém quiser dar uma força pra gente. Vai lá no site do Cafofo. E compra o Grimório de Crest nosso. São dez magias novas aí. Totalmente prontas pra Tormenta 20. Ou se você quiser. Dá pra comprar a opção com Tormenta 20. E D&D Quinta Edição. Você fica à vontade. Mas vai lá e dá uma força pra gente. Chega no teu e-mail na hora. E não custa nem dez reais. Sétimo nível. Aspecto de Primavera. Te permite pegar uma magia da Escola de Ilusão. E eu pegaria novamente uma arcana. Imagem espelhada. Oitavo nível. Forma feroz aprimorada. Vai dar mais dano. Vai melhorar a sua forma animal. Além disso. A magia que eu escolheria. Seria a Raio Solar. Que ela pode dar dano aos seus adversários. E ela também pode curar os seus aliados. Já falei num vídeo exclusivo dela. Eu vou deixar o card aqui pra vocês. Vocês dão uma conferida. Nono nível. Companheiro animal aprimorado. E pegaria diferente ou pegaria assassino. Ele vai te dar a possibilidade de você dar ataque furtivo. E depois disso. Ele vai ajudar flanqueando os seus adversários. Então além disso. Vai aumentar o seu dano. E vai aumentar a sua margem de acerto. Facilitando a sua vida bastante nos combates. Décimo nível. Magia natural. Que poderia ser pego antes. Tá bom. A ordem do Druida não muda muita coisa. A questão de como você quer. E a magia de terceiro nível que eu pegaria. Era selo de mana. Você pode selar os pontos de mana do seu adversário. E cada vez que ele tentar usar. Ele precisa fazer um teste. Se ele não passar. Ele perde os pontos de mana. E não consegue acionar o poder. Não é só magias. Então é uma magia bem forte e divina. Décimo primeiro nível. O aspecto de inverno. Aumenta o dano de magias de frio. E te dá um RD contra esse tipo de magia. Além disso. Você pode pegar uma magia da escola de evocação. Eu pegaria erupção glacial. Décimo segundo nível. Forma selvagem superior. Você vai ficando cada vez mais forte na sua forma animal. Você já consegue soltar magia. E você ainda tem os aliados. E aí eu pegaria a magia despertar consciência. Quando precisar encher o campo de batalha. Você consegue despertar objetos. Para lutar junto com você. Décimo terceiro nível. Aspecto de outono. Que permite que você pegue uma magia da escola de necromancia. Podendo ser divina ou arcana. E eu escolheria toque vampírico. Quem já assistiu outros vídeos meus. Já tem uma ideia do que eu vou fazer lá na frente. Mas você vai ver o tamanho do estrago que dá para fazer. Décimo quarto nível. Espírito de solstício. E você pagando uns pontos de mana a mais. Você consegue dar o máximo dos seus dados. Nas magias que tem dano variável. Ou cura. Então quando você precisar. Basta você acionar esse poder. E a magia que eu pegaria de quarto nível. Que eu já tenho acesso seria a potência divina. Décimo quinto nível. Tranquilidade dos lagos. Permite que você refaça um teste de resistência. Pode ser bem interessante em alguns momentos isso. Décimo sexto nível. Companheiro animal. Mágico. Com isso o seu companheiro ganha um outro tipo. Que tem algumas escolhas. Eu escolheria o adepto. Que vai fazer você economizar pontos de mana. E a magia que eu pegaria seria. Magia terremoto. Que é uma magia poderosa e divina. E aqui eu vou dar uma dica para os mestres. Porque eu pensei nisso. Por isso que eu vou dizer aqui. Até para ajudar. Cuidado quando o seu jogador tiver essa magia. Porque se ele tiver que ir. Por exemplo. Num castelo. Só lá derrotar o inimigo. Ele não precisa nem entrar no castelo. Ele solta essa magia. E derruba o castelo em cima desse inimigo. Então toma cuidado. Quando eles pegarem esse tipo de magia. Décimo sétimo nível. Liberdade da pradaria. Não necessariamente. Se você achar que existe algum outro poder. Que você acha útil. Até poderes aí. Gerais de magia. Pode ser nesse local aqui. Você pode trocar. Que esse daqui não faz tanta diferença. Peguei porque ele parece interessante. Décimo oitavo nível. Forma primal. Permite que você use dois tipos de características. Não pode se acumular. Então por exemplo. Se ganha força duas vezes. Não acumula. É o bônus maior ou menor. Você pode escolher quais bônus você quer de cada forma. Mas eles não podem se acumular. Então por exemplo. Se um ganha 10 de força. E o outro ganha 8. Você fica com mais 10 apenas. Não vira mais 18. Tá bom. Não é tão apelativo assim. Mas você pode somar o aumento de força. Com o dano de um. Com a resistência a dano do outro. Então pegar as melhores características de cada um. E utilizar. Lembrando que os ataques também. Você tem que escolher qual ataque você usa. Não vai somar. Ah. Eu tenho ataque ágil. Tem dois ataques. Mais ataque do fortão. Por exemplo. Então eu ganho. Eu tenho três ataques. Não. Tem que escolher quais dos ataques você vai utilizar. Além disso. A magia que eu pegaria era controlar o clima. Isso aí é mais para um roleplay ou algo assim. Décimo dano nível. Companheiro animal lendário. Ele aumenta. Ele dobra o dano do animal original. Lembra que eu peguei o fortão lá no início. Ele está nessa altura em 3 de 6. O dano de ataque dele. Então ele passa a dar 6 de 6. Então é um dano considerável aí que você vai ter aí num ataque seu. Vigésimo nível. Eu ganho força da natureza que faz você economizar 2 PMs e aumenta em 2 a dificuldade. E se você estiver num ambiente natural, que não é muito difícil. Vamos ser bem sinceros. Você economiza 4 PMs e aumenta a dificuldade em 4 para resistir as suas magias. Ou seja, você vai ter uma economia aí de PMs. E além disso vai ficar mais difícil passar nos testes de resistência. Além de tudo eu pegaria o poder vontade de ferro. Foi praticamente o primeiro poder que eu pego fora do druida. Para aumentar meu teste de vontade. Mas ganhar aí 10 pontos de mana extra. Isso aí seria bem interessante. Além disso você pode escolher uma magia. E a essa altura eu já ficaria bem pelo roleplay ali. Coluna de chamas. Fica à vontade para escolher a magia que você achar que tem. O seu ataque animal fica bem forte. Quando você puder se transformar aí na última forma. Você vai gastar 10 pontos de mana para se transformar. E essa altura você já vai estar dando 4 de 6 de dano no seu ataque. Você pode usar por exemplo a forma feroz com a forma resistente. Você vai ter mais 10 do seu feroz. Mais a sua força que deve estar em torno de 1 ou 2 talvez. Mais 5 do ataque poderoso. Você teria mais 6 de 6 do seu aliado fortão. Mais 1 de 6 do aspecto de verão que custa 1 ponto de mana para você. Então ficaria em chamas o seu ataque. E mais 2 de 6 do seu aliado pois você pegou ele de forma assassino. E ele pode daí utilizar o ataque furtivo além de flanquear o seu inimigo. Então seria em torno de mais ou menos 70 de dano que você daria simplesmente se transformando e acionando o aspecto de verão. Que começa a acumular pontos de mana também. Além disso você teria RD 10 e a sua defesa subiriam 10 pontos. Dificultando o acerto dos inimigos mais fracos. Além disso como você já pode soltar magias na sua forma animal. Já desde o décimo nível ou até antes dependendo se você pegou o poder. Você poderia soltar armamento da natureza com a melhoria de 5 PMs. Que vai fazer com que suba 2 passos o dano dos seus ataques naturais. E eles passariam a ser 4 de 10. Subindo o dano mais ou menos para 80 a 85. E a magia também é válida pela cena. Mas tá bom Ale. Cadê aquele dano gigantesco que você falou que ia dar? Quem me conhece sabe o que eu vou usar agora. Quem já assistiu meus vídeos. A gente pegou toque vampírico. Que ele permite dar um ataque junto com a magia. Então você poderia dar tudo isso de dano a partir do momento que tivesse acionado. E se você quiser acionar o espírito de soltício. Que você precisa gastar 4 PMs a mais para dar dano máximo. Você teria que economizar um pouquinho nos dados extras do toque vampírico. Então você poderia dar 20 de 6 com dano máximo. Ou seja, 120 de dano você daria só da magia. Estamos falando de mais ou menos 80 do ataque normal. Você daria em torno de 200 de dano. E ainda por cima no processo você iria se curar 60 pontos de vida. Resumindo. Você dá um belo dano no seu adversário. E além de tudo ainda consegue se curar no processo. Curando 60 pontos de vida que não é pouco. Mas me diz aí nos comentários. O que você achou? Gostou? Surpreendeu você com esse druida anão? Ou não? Você já imaginava que a gente ia fazer algo desse tipo. Funciona ou não funciona? Põe para mim também aí quem quiser. Participa aí junto com a gente. E se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito. Se inscreve no canal. Açona o sininho. Dá aqui uma força para a gente. E vamos continuar fazendo aí vídeos para você. Para tentar ajudar a mesa de vocês cada vez mais. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E que rolem os dados. Obrigado. Obrigado.